1 2 2 2 3 4 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 Essa não é O ticket Nem sei, desculpa Olha, desculpa lá Que é uma merda Se não me envieses, o gajo Eu tenho o busco que tem do Continuindo a rampa Olha, neve, estou pequena Estás bem? O gajo tem alguém na fleca quebrou o que? Ele estava olhando se deres espetou-me Eu tenho o connected Eu tenho a rampa da W Eu tenho que ter corno E o busco ainda Eu estou apontado, rampa Já que eu estou com a corno Uhum Por menos vou beber um bocado, filho Bem pessoal, vamos fazer uma reza Para o meu teclado Vou ter que parar a stream por um bocado Peço menos a desculpa Vamos tentar lá fixar isto Meu Deus Meu Deus Cara é sempre a mesma merda, bro Foda-se, um gajo nunca aparelho Muda de casa Nunca Estou muito curioso para ver os melhores Dream and Mimix Está engraçadito Ui Este está engraçadito, mano Endless Cycle Ok E é por acaso Foda-se que a puta de Cápsula, mano Acho que nunca houve assim uma cápsula tão boa mesmo Primeiro tem muitos, muitos, muitos stickers Mas foda-se, realmente Realmente Uhum Um Nada no outro Estão a vir fora É chulo Mocos fora? É isso? Não, o ar não sei Nós nas bancas Estou vendo Estou vendo Não vi nada a rampa 30 segundos Fora Dois fora morto Mais nada Mais um mais um Mais dois Mais dois, mais dois. Vou lá fora dentro. É o secreto? É o secreto? Não sei. A b**** é gay. Vamos voltar para a nossa base. Um background novo e o caralho. Então, boys. Um rato. Ok. Há 10 horas, filho. Como é que eu meto isto de novo? Ok. Ui. Ah, pois, porque ele... Deixa, bro. Não me acordei, mano. Hoje preciso de um... Preciso de um bônus. Um bônusito. Tem que ter tolerância comigo hoje. Mas é a foda-se. É precisamente quando um gajo não tem tolerância que... Que estas coisas... Não passam, né? Um bônusito. Um bônusito. Um bônusito. Um bônusito. Um bônusito. Ok. Vamos lá ver se conseguimos encontrar alguma primeiro. GG boys. Foda-se. 3-0 na NSA. Estamos contentos. Muito bom, mano. 3-0. Muito bom. Temos de chegar aos 10-0. Sim. Mas o que eu estava a dizer, bro, é que... Imagina. Se nós trollarmos algumas rondas nestes jogos sem ser a experimentar merdas. Tipo... Isto pode acontecer... Ganhar ritmo para jogos mais apertados. Estás a perceber? Veja, bro. A cena que estes guys estão a jogar, mano. Olha lá. 33x7. Ui. Ui. Será que é o meu CS? Caguei nesse mapa, bro. Caguei nesse mapa. Nesse... Nesse 7. Tentar arranjar outros. Mas espero que não seja meu, né? Provavelmente não é. Eu espero. O Alpha. 255, mano. Eu espero, né? Pega. Calma, mano. Isto está para ganhar. Vou juntar pelo menos 4 ou 5 rondas. Isto está para ganhar. Não desanima. Para fora, então. Vamos correr. Eu vi picar a porta. Estás lido? Fora, corre? Para as caras? É. Pegar com as nens. Nens fora, nens fora. Um fora, morto. Mais um fora, mais um fora. Mais um fora, base. Calma. Calma. Ele passou tipo sanduíche, acho. Já passei sim. Já passei sim. Passei, passei. A farmácia. Vocês não... Não sabem como resolver... Como é que se chama? A espeturação. Vocês nunca tiveram problemas a dormir por causa da espeturação. Basicamente vocês têm que estar sempre a... A reengolir a vossa saliva. Então vocês sempre ficam sufocados. Para as caras? 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 Eu tô jogando em mim Inferno, Inferno é isso mesmo Pede um clique